E voltamos agora ao Museu da Ciência da Universidade do Porto, onde, depois da mecânica e do eletromagnetismo, o André Castro Ribeiro acompanhou a visita dos alunos da Escola Secundária do Cerco à área da ótica. E é com a imagem deste holograma que damos aqui início a uma nova fase, uma nova sala do Museu de Ciência da Universidade do Porto. Aqui estamos perante o domínio da ótica. São também fenómenos interativos que são aqui explicados pela pessoa mais indicada, neste caso a professora Maria João Caravalhal. Muito boa tarde. Estamos perante o quê neste caso? Neste caso estamos perante um módulo que apresenta a luz polarizada, ou polarização da luz, não é? Quando atravessa um meio plástico. Temos dois filtros polaroide. Eles aqui já referiram até que são os filtros semelhantes aos que existem nos óculos que se utilizam para ver o cinema 3D. E, portanto, eu estava-lhes a mostrar que quando a luz polarizada atravessa um plástico, vai-se de compor e, portanto, aparecem cores que aparentemente não estariam lá. Isto é possível ver sempre quando temos dois filtros polaroide. Para além deste exemplo, podemos destacar mais aqui formas interativas de aproximar também a ciência, neste caso a ótica, das pessoas. Eles gostaram muito do primeiro módulo que tem a ver com a refração da luz, que é um fenómeno que eles estudaram no oitavo ano, suponho eu, e gostam muito, normalmente, como é evidente, dos hologramas. Estivemos a ver. Estiveram a ver, não é? Que são figuras, de facto, aquela é a verdadeira fotografia tridimensional, não tem nada a ver com o cinema a três dimensões. Isto, de facto, é um processo físico mais complexo, mas que dá a imagem a 3D. É possível, ao contornarem a imagem, verem, de facto, o objeto que toque nele era originalmente. E depois o outro que eles gostam muito é sempre ali dos espelhos côncavos com objetos, que dão a sensação também de qualquer coisa que está lá, quando de facto não está onde eles estão a ver. É importante desmistificar a ciência nestes domínios? A ciência não é um mistério, pois não? Acaba por ser, muitas vezes, para as pessoas. É difícil, não é? Mas não é um mistério. A ciência exige trabalho, não é? Mas não é um mistério. Isto é... Diziam há pouco, é importante aproximar as pessoas, porque há sempre um mito aqui também ligado com que a ciência é mais complicada. Exato. A ciência tem sempre uma componente, que é o prazer de aprender e o prazer de conhecer. E esta gente, de facto, precisa de um museu para isso, precisa deste tipo de atividades para perceber qual é o prazer de aprender. Está bom? Muito bem, muito obrigada. Vamos também tentar ouvir aqui por parte de quem é mais novo e vem pela primeira vez. Olá, como é que te chamas? Ana. Ana, estás a gostar? Estou. É uma nova experiência onde podemos aprender novos conceitos e relembrar algo que demos nos anos passados. O que é que te fica mais na retina? Na memória vai-te ficar o quê? O que é que tens gostado mais de ver, de observar de perto? Gosto muito da ilusão óptica e penso que é só. Acho que é o que eu gosto mais. Vamos tentar, obrigado, ouvir também aqui mais algumas opiniões. Olá, como é que te chamas? Diogo. Diogo, o que é que te atraiu mais? Sem dúvida a diversidade de experiências e a demonstração de diversos fenómenos, não só da física e de outras disciplinas, que são basicamente aprendidos de uma forma divertida. Através destas preços podem ver aqui, que é uma das minhas preferidas, por exemplo. Falámos há pouco, não é que a ciência de facto seja um mistério, mas importa mesmo assim desmistificar algo associado sempre à ciência, que é muito complicada, que é difícil. Achas importante estas visitas? Acho sim, sem dúvida. É quase uma atividade pedagógica, é mesmo uma atividade pedagógica para instrução não só dos alunos, como também dos professores. Cria uma interatividade que não é possível numa escola, por exemplo, através de posições interativas como estas, com todas estas experiências, e sem dúvida que ajuda a desmistificar a tal ciência. que é bastante fácil, na minha opinião. Obrigado. E ficamos então a conhecer de perto esta viagem ao pormenor que oferece o Museu de Ciência da Universidade do Porto. Importa ainda salientar que, para além da importância desta semana dedicada à ciência e à tecnologia um pouco por todo o país, aqui no Museu da Universidade do Porto, no Museu da Ciência, ele está aberto todo o ano e disponível para visitas guiadas. E é assim que os jovens tomam contato de forma prática e interativa com a ciência e com matérias que, no fundo, conhecem na teoria e quem sabe descobrir assim uma vocação.